O antigo ministro da Economia Manoel Pinho foi detido, esta terça-feira de manhã, após ter sido interrogado no caso das rendas EDP. O advogado Ricardo Sá Fernandes afirmou aos jornalistas que se tratou de abuso de poder. Sá Fernandes sublinha que os factos não mudaram substancialmente, mas apenas o juiz de instrução criminal, que é agora Carlos Alexandre. Em novembro, soube-se que o processo continha 622 factos novos, que levaram ao adiamento desta ato processual para esta terça-feira. Há também um mandado de detenção para a mulher do ex-governante, que deveria começar a ser ouvida esta tarde. O inquérito investiga os procedimentos relativos à introdução no Setor Elétrico Nacional dos Custos para Manutenção do Equilíbrio Contratual, CMSC. Pinho foi constituído arguído em 2017, por suspeitas de corrupção e branqueamento de capitais, num processo relacionado com dinheiros provenientes do Grupo Espírito Santo, mas a decisão foi revertida, no ano seguinte, pelo juiz Ivo Rosa, do Tribunal Central de Instrução Criminal, TCIC, em Lisboa, devido à existência de irregularidades naquele ato processual. O magistrado defendeu então que a sua intervenção se justificava por em causa estar em direitos, liberdades e garantias, uma vez que o termo de identidade e residência, TIR, a que o ex-ministro fora sujeito em 2017 restringe os seus direitos à liberdade e de deslocação, consagrados na Constituição. O Ministério Público recorreu da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, que, em 2019, validou a Constituição de Pinho como arguído. Os juízes desembargadores alegaram, na altura, que a competência para apreciar nulidades e irregularidades ocorridas em fase de inquérito pertence ao Ministério Público. Sustentaram ainda que, com o TIR, o arguído fica obrigado a comunicar o local de residência onde pode ser encontrado, não representando tal qualquer limitação no direito ou liberdade de se deslocar. Puba defesa de Pinho discordou e recorreu ao Tribunal Constitucional que, um ano e meio depois, acabou por confirmar a posição da Relação de Lisboa. O Tribunal Constitucional entendeu que é constitucional o entendimento de que o juiz de instrução não pode anular na fase de inquérito um ato da Constituição de alguém como arguído, mesmo que esse ato seja um ato manifestamente ilegal ou irregular, afirmou, esta quarta-feira, Sá Fernandes, confirmando a notícia avançada pelo Expresso na terça-feira.